Existe algum perfil onde a bipolaridade pega mais? Em qual sentido você fala perfil? Existe algum perfil idade, homem, mulher, classe social, existe? Legal, boa essa pergunta que a gente não tinha citado isso, né? Quando você pega todos os bipolares, você tem o mesmo número de homem e o mesmo número de mulher. Igual. Quando você pega o transtorno bipolar tipo 1, que é aquele mais clássico, né? A proporção é de 1 para 1, mesmo tanto de homem, mesmo tanto de mulher. Mas quando você pega o transtorno bipolar tipo 2, que é aquilo um pouco mais sutil, a proporção é de 2 mulheres para cada 1 homem. Basicamente é, em geral é 1 homem para 1 mulher, mas nessa bipolaridade específica, transtorno bipolar tipo 2, você tem 2 mulheres para cada homem. Início dos sintomas está entre 15 e 25 anos. Então, a maioria das vezes, você vai ver os sintomas começando na adolescência. Entre 15 e 20 anos, está 28% das pessoas, né? Do início dos sintomas, né? Até 25 anos, mais ainda. A bipolaridade pode abrir quadro em qualquer momento, mas esse momento aqui, final da adolescência, início da idade jovem, adulta, ele é o mais perigoso para isso, é o que eu mais tenho que observar. Mas ela também se manifesta diferente em homens e mulheres? Porque eu estava vendo um vídeo teu que tu fala que em mulheres tem alguma coisa diferente, né? Que pega de um jeito diferente a bipolaridade. É que a questão aí da mulher é que ela tem alguns desafios a mais, principalmente ligados à oscilação do hormônio sexual, né? Do estrogênio. Não é só isso, mas essa é uma das grandes explicações, né? Então o estrogênio, ele é um hormônio sexual feminino, né? Responsável pela ovulação, responsável pelas características femininas da mulher, né? Não é só a mulher que tem, o homem também tem, mas em uma quantidade muito pequena, né? O que que acontece com esse estrogênio? Na TPM, então todo ciclo menstrual, vamos supor que você tenha um ciclo menstrual de 28 dias. Cinco dias antes do primeiro dia da menstruação, que é a famosa TPM, o estrogênio cai. E a mulher bipolar pode ter muito mais sintomas de irritabilidade, hostilidade, alteração de humor. Tipo um catalisador. Um catalisador. Entendi. Porque ela caiu. Outro momento é o pós-parto na mulher. E aí eu tenho o que no pós-parto da mulher? A mulher subiu muito o estrogênio, é o maior ponto de estrogênio que tem, é a mulher grávida, muito alto o estrogênio. E de repente eu tenho o pós-parto e é uma queda de um precipício, né? É uma queda super grande do estrogênio no pós-parto. E a mulher tem depressões gravíssimas, né? A metade das mulheres bipolares tem depressão, tem depressões pós-parto muito graves, né? E como se não bastasse, eu ainda tenho um outro desafio lá nos 5 a 10 anos antes da menopausa. Então o que é uma mulher na menopausa? É que ela parou de menstruar um ano. A média, a idade média é 51 anos de idade, parar de menstruar. Então isso quer dizer que se eu contar 5 a 10 anos para trás, o estrogênio está caindo. Devagar, 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 devagar. Está acabando o estrogênio. E aí eu tenho muitos sintomas, tanto de humor, quanto posso chegar até a ter sintomas psicóticos. Então a mulher tem 3 fases aí de desafio a mais do que o homem, né? Todas ligadas a essas oscilações de estrogênio. TPM, pós-parto e também aqueles 5 a 10 anos antes da menopausa. E o tratamento, o teu acompanhamento com uma pessoa assim, é diferente também com mulheres que estão nessas fases? Ou tem que fazer a mesma coisa que qualquer outra pessoa faz? Teria que fazer as mesmas coisas, mas aí a gente tem que considerar outras questões, né? Na TPM, por exemplo, será que valeria a pena, junto com o ginecologista, algum tipo de método anticoncepcional, por exemplo, que cancelaria a menstruação, ajudaria na TPM, né? O único anticoncepcional aprovado pelo FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, né? É o IAS, né? Para essa TPM. Porque quando eu coloco um anticoncepcional, aquilo que era em curva, o estrogênio, se transforma em uma linha, né? Eu tenho a quantidade constante do estrogênio ali. Então será que isso ajudaria? Para algumas mulheres sim, para outras mulheres não. Lá nessa fase que chegou na menopausa, será que eu faço a reposição de estrogênio ou não? Preciso conversar com o ginecologista e ver a situação de cada mulher. Porque a reposição de estrogênio carrega alguns riscos, né? Talvez um aumento de risco de câncer de mama, um aumento de risco de trombose. Será que vale a pena? Será que não? Vai depender da situação de cada mulher, do histórico dela. Mas eu vou precisar estar atento a esse tipo de questão. Sem contar o planejamento da gestação, a amamentação, né? Que a mulher, que talvez a mulher queira fazer. Já atendeu algum caso assim? Alguma mulher que estivesse em alguma dessas fases? Ah, sim. Todo dia, né? Isso é todo dia. Eu achei que era uma coisa mais específica, acontecia de vez em quando. Não, porque se você for atender várias mulheres bipolares, alguma delas vai estar em uma dessas fases, né? Ou do período pré-menopausa, ou na gestação, ou no pós-parto, né? Isso é algo bem comum. E se a gente for ver, eu praticamente falei da vida toda da mulher, né? Aham. Sim. Que é regido por essa questão de estrogênio, né? A mulher realmente tem um desafio a mais na bipolaridade. E como é que...